Seja bem-vinda Oh Deus Quem sabe até o fim da pandemia A gente fica ajustado Com isso Professor Daniela É um prazer muito grande Muito obrigada por ter aceito o convite Por participar do ESA Live Com esse tema tão importante Que às vezes algumas pessoas Não pensam, gente, qual a relação Que pode ter e às vezes muitas Respostas estão no direito urbanístico Para tratar desse assunto De uma forma Especial, eu quero De toda a diretoria Da ESA Goiás, nosso diretor-geral Dos diretores adjuntos Tem conselheiros Pessoas que integram o sistema de gestão Todos os nossos Colaboradores, enfim Sejam muito bem-vindos Sejam muito queridos por nós Conhecemos o nosso trabalho Vou registrar de uma forma Muito especial Eu sei que você participa De muitos eventos Mas nós tivemos contato Porque na minha tese De doutoramento Eu tive como co-orientadora O professor Paulo Carmona E a pesquisa de resiliência Na PUC São Paulo Do Enintal Eu já era Contadora do seu trabalho Achei uma foto nossa aqui Eu falei Meu Deus, como o tempo passa Eu vi o seu nome Doutor Rafael Lara Eu falei Eu falei Vamos ajeitar Se eu puder Eu tenho muito Participar Até por já conhecer o trabalho E a pessoa também A pessoa maravilhosa Então é isso Fiquei muito bem-vindos Muito obrigada Eu agradeço muitíssimo É um prazer pra mim Estar com vocês Professora Daniela Bom O tema É complexo É grave É complicado Mas precisamos conversar Para ter mais Até algumas informações Principalmente com a pessoa Que é tão Estudiosa da área Como você Se destaca aí Por esse assunto Nós sabemos Que desde a criação Das primeiras cidades Surtos de doença Encançando as suas populações Até por causa Dessa Desse adensamento urbano A forma de desenvolvimento Das cidades A expansão urbana Epidemia Dessa economia Que é uma forma Gravíssima Impactante Sobre a vida humana Na terra Tem acompanhado O processo de expansão Das redes urbanas Professora Daniela Só para a gente poder Fazer uma análise histórica Como que o urbanismo A gente sabe que o urbanismo É um bom direito Urbanismo é outro Urbanização já é outro fenômeno Eu já trouxe a atenção Em tudo que você fala aí Me ajudou muito Em muitas pesquisas Mas assim De uma forma geral Como que o urbanismo Tem lidado Com essas epidemias Qual que é a relação Vamos começar falando Dessa relação Cidades E Bom Sem dúvida Existem muitas possibilidades De cortes Para fazer essa análise Muitas Para a gente tentar ter Alguma objetividade E começar com a ideia Um jardim Não estou dizendo Des Mal Ele vai acontecendo Ele vai acontecendo Ele vai acontecendo Então O poder público Ele nunca assumiu No país O papel de gestor Das áreas urbanas E nesse sentido De gestor Com processos De planejamento Em que houvesse Uma leitura Aí minimamente Ampliada Com todos os segmentos sociais. Eu não estou dizendo de fazer uma leitura socialista em que a cidade é igual para todos. Nós estamos num país com opção de livre comércio, livre mercado e não há problema nisso. É esse o nosso texto constitucional. Mas deve-se olhar a cidade como um espaço de gestão pública e não de gestão privada. Então, o que acontece é que nós temos espaço na cidade e todos os municípios do país estão passando por isso. Somente as capitais e as regiões adensadas em que nós temos áreas em que você falar de distanciamento e isolamento social, essas pessoas vão estar, na verdade, tolhendo o seu direito de ir e vir principalmente no que diz respeito ao lazer e isso está incomodando profundamente aquelas pessoas e os segmentos sociais que são mais abastados. Então, o lazer é que fica incomodado e atrofiado ao passo que na ponta de baixo dessa classe, falar de isolamento e distanciamento social é uma impossibilidade material. Não há como. Nas periferias, nas comunidades, nas favelas, com precariedade de saneamento, com adensamento por metro quadrado. Então, nós temos muitas cidades em uma só. E, na verdade, o que tem aparecido são uma série de medidas pelo país que estão voltando a olhar para essa ponta periférica. e isso, para mim, é uma surpresa nesse sentido feliz, se é possível dizer feliz, mas que volta a colocar um holofote novamente nesse estado social e na necessidade de fazer um bom planejamento urbano. Professor Daniel, tem uma pergunta. Aqui nós temos pessoas que são da área do direito, mas também temos pessoas que não são da área do direito que têm acompanhado os temas importantes que a ESLive tem desenvolvido nas lives que estamos fazendo. e sempre tem uma... As pessoas sempre se perguntam, pode ser uma pergunta do seguinte, mas isso pode ter mais a ver com a saúde, mas talvez o direito que a gente traz tem algo a ver, o próprio processo de... O urban, urban, tem a ver com isso ou não? Porque, veja, nós sempre acompanhamos as pessoas que estão ligadas a números, 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 números. E aí aparece por cidades, e sempre aparecem ali as grandes cidades, claro que o foco vão se destacar as grandes cidades, mas algumas questões que pessoas que talvez não são da área vão se perguntar por quê. Então, por exemplo, aquela questão do sul, em que foi observado que o interior tinha mais casos do que a região metropolitana. e aí isso vai com certa tensão. Aí eu posso até pegar alguns exemplos de fora. Por que aquela região da Itália e não outra região? Por que Milão se destacou tanto e talvez Roma, claro que tinha casos, mas a gente não ouvia tanto falar e olha que Roma. Então, eu vou pegar casos, vários exemplos aqui, por que o Ceará despontou lá na frente, lá em cima, a região, Fortaleza, e estivemos naquela conferência, estávamos juntas lá naquela conferência, logo no início de março, estávamos ali para o São Paulo, mal sabíamos o que vinha, o que estava para acontecer. Exato. Naquela cidade, estávamos ali na véspera, naquela conferência, estávamos todas lá. Algumas cidades, por que, por exemplo, por que Manaus se destaca dessa forma, essa questão horrível de colapso e às vezes outra cidade que é muito mais populosa, com muito mais trabalho, enfim. E se está mais ligado à questão da saúde pública mesmo, problemas de saúde, problemas de terragem, ou, na sua opinião, a questão das cidades tem alguma influência nessa? Até para a gente poder entender, por que essa cidade, por que é? Bom, é claro que qualquer raciocínio que eu faça é apenas uma opinião minha, de observadora, e não guarda e não guarda verdades absolutas, longe de mim. Mas é ajudar a refletir sobre isso. No caso do norte da Itália, ficou-se sabendo que havia avião direto de Wuhan para Milão, que continuou existindo mesmo depois do processo de contágio e da declaração de contágio e isolamento de Wuhan. Wuhan na China tinha avião direto para Milão, que é norte da Itália. Então, eu tenho um fator bastante objetivo de transmissão de vírus. E o que existe ali de agravamento, porque eu tenho a questão do vírus, eu tenho que ver as outras interfaces. No caso do norte da Itália, você tem uma população bastante idosa e que há uma relação de convivência muito estreita física. os lugares são menores, as pessoas convivem muito, existe uma relação física de muita proximidade. Então, quero crer que ali na Itália teve um contexto de surpresa, porque um começo de esboço do que veio a ser a pandemia e teve alguns fatores como proximidade física, que ele é um vírus de alta propagação, de rápida propagação e o fator dessa questão da aviação. E teve as medidas ali de isolamento e se eu acho que o governo não tivesse feito um isolamento tão radical, eu nem sei o que teria acontecido com o norte da Itália, que já foi grave e acho que as consequências teriam sido incomensuráveis. Agora, se a gente for fazer um corte para o Brasil, nós temos, além da questão do vírus chegar com o seu poder de propagação, como é um caso de radiação de São Paulo, e aí teria que ver o histórico de mapear por onde o vírus chega primeiro, depois ele faz aquele caminho e tal, então tem uma questão do vírus chegar no local, é um. Aí ele chega em que tipo de local? Porque uma coisa ele vir pelo navio, que vem com os trabalhadores de um navio, que vai para uma relação periférica, portuária, e ele já começa numa relação ali de contágio bastante acelerado, em razão da precariedade de saneamento, de isolamento e tal. Outra coisa é ele chegar num ambiente onde pode haver esse isolamento social no sentido material e de consciência. Então, se a gente for mapear como está em São Paulo, por exemplo, o que tem havido? Começa o contágio aqui pelos distritos, a gente chama aqui, para não falar número de bairros, os bairros são agrupados em distritos porque a cidade é muito grande. Então, por exemplo, se saiu o mapeamento que os 20 distritos, que englobam mais que 20 bairros, são agrupamentos, os 20 distritos mais ricos da cidade já tiveram seu pico de contágio e já estão com uma letalidade em declínio, ok? Ao passo que esse vírus agora está nos bairros periféricos. Então, os 20 distritos mais pobres da cidade estão com picos de letalidade, de propagação e a letalidade ela se mostra de 50 a 80% maior do que nos distritos ricos. Então, aí eu tenho um elemento que não tem a ver com o vírus exatamente, mas sim é como tratar a abordagem ali daquele ambiente na medida em que eu tenho o vírus naquele espaço. E tem a ver com o saneamento, com a precariedade, a possibilidade de atendimento rápido, o isolamento social e todas essas alertas que têm acontecido. Então, a questão que você me traz e aí tem essa situação que eu acho a atuação do poder público de maneira muito imediata, mas fazendo esclarecimentos importantes. Não é só uma relação de comando e controle, não é só a autoridade de fazer, é mostrar para o cidadão que efetivamente a autoridade explica como é que isso é feito e que resultados têm se conseguido. Então, eu acho que tem uma questão de uma atuação da autoridade. O atendimento à população periférica e aí, por fim, uma outra questão que você trouxe, que é lá no Sul, que já tem havido um tratamento diferenciado e dentro do Estado poder ter um tratamento diferenciado, aí que eu falo do Estado gestor. Ora, os Estados do Centro-Oeste, eles não estão tão atingidos como outros Estados, vamos dizer, litorâneos, porque todos os outros Estados, eles são litorâneos os que estão com situações graves. Então, por que não, desde o começo, esses governadores não fazem uma atuação já mapeada a dizer a capital ela vai ter um atendimento tal, mas nos municípios em que não há nenhum caso, vamos fazer medidas de contenção, mas não de radicalização, porque a população fica sem saber o que está acontecendo. Em municípios, que vamos pensar, de 20 a 50 mil habitantes, tem um caso de morte, tem 10 contaminados que estão lá naquele, num determinado hospital. Por que que o comércio inteiro vai fechar? Olha, eu atuo com uma questão de gestão pública, para mim, interesse público está sob o privado, mas há que haver razoabilidade e proporcionalidade. Então, pegou todo mundo, vamos falar uma expressão informal de calças curtas, pegou, mas isso só demonstra a dificuldade do nosso Estado como um todo ser Estado gestor, planificador e de conseguir conversar nas três instâncias federativas. não há essa habitualidade. Na hora de uma situação dramática, não se tem os caminhos costurados para que essas conversas aconteçam. Acabei entrando numa questão da própria efetividade do direito urbanístico perante os três poderes. Exatamente, exatamente. Que são estruturas de Estado social, de compartilhamento de dados, de saber qual é a competência que se exerce de cada um. Então, o Estado Nacional, o Governo Federal, ele tem um viés de dar as diretrizes, as ordenações básicas, os parâmetros, a informação, de ter estruturas, de fazer a interlocução internacional. Ele tem um papel muito claro. O Estado, o Estado membro, ele tem esse papel de fazer articulação dentro do seu território, mas não dá para tratar o território como um só, porque o território não é um só, não tem uma só realidade, mesmo os estados menores do país, eles não têm uma realidade de um. Por exemplo, a realidade de uma capital de Estado, mesmo num Estado como Sergipe ou Aque, Estados menores de território, a realidade da capital não é a realidade do interior, na relação pandêmica igualmente. Então, ter medidas tão drásticas é um desserviço que cansa a população. A população vai vendo seus recursos minguarem, vão se endividando, aí não entendem o que está acontecendo. Então, quando nós falamos da questão do direito urbanístico e ele atuar, ele atua em quatro eixos, essencialmente, que são as funções da cidade. A moradia, o trabalho, o lazer e a circulação. Então, esses eixos estratégicos, eles podem ser trabalhados de maneira distinta em razão das coisas como estão. Então, eu faço um atingimento maior na questão da mobilidade urbana, que é um dos eixos que efetivamente foi muito atingido, muito bem, mas eu tenho que ter uma percepção se isso vai ser entre municípios. Então, às vezes é muito melhor que um município, ele por si fique isolado, só sendo abastecido e não poder ter entra e sai, mas ali dentro dele, ele está funcionando no seu comércio, na sua circulação interna, tendo uma vida minimamente razoável, do que dizer, fechem todo mundo a porta, fiquem dentro das suas casas, porque o vírus está a 500 quilômetros de distância e vai que chega aqui. Enquanto isso, as pessoas estão ali no seu processo, no seu perfil social e psicológico com os seus problemas. Então, a competência urbanística que ela tem nacional, estadual e local, ela, bem articulada, ela funciona muitíssimo para poder ajudar a atuar nesse processo que é dramático para todo mundo. muito se fala de competência, repartição de competências sobre saúde, mas também temos que falar dessa repartição de competências em relação à questão de política. E só se fala a questão do município tomar decisões, do município tomar decisões, quem que vai prevalecer, mas pouco tem se falado da competência urbanística. E as decisões mais graves elas são na área urbanística. Então, quando fala reduz o volume de transporte público, o que é isso? Quando fala de rodízio, quando fala que justamente não pode haver deslocamento de um município para outro, como já está acontecendo em vários lugares, ou quando tem o que aconteceu já em várias situações, a suspensão das reintegrações, principalmente em ambiente de coletividade e de comunidade, que tem aí toda uma força tarefa nacional tentando fazer a suspensão de reintegrações de posse nessa fase, justamente porque vai vulnerabilizar de tal forma que é quase como condenar a morte uma parte dessa população numa situação epidêmica e pandêmica. Então, suspensão das reintegrações de posse nas áreas de ocupação, de moradia social. Tem a situação em que vários municípios do país já aprovaram normas para que a população de rua possa ser instalada em quartos isolados, em hotéis ou em casas e abrigos, que é uma temática do direito à moradia, que são pessoas que... não é? ...de confiados, valores de aluguéis, por exemplo, cidades no meu estado, de colocar profissionais da área de saúde em hotéis e tirar. Exato. Então, tudo isso impacta as pessoas com relação com o direito urbanístico. Gente, muita. Se nós falamos de distanciamento social, se nós falamos de isolamento, se nós falamos de lockdown, nós estamos falando aqui em questão de mobilidade urbana e você tem que colocar em todas as vertentes, né, que... os eixos, né, que acaba... Nós temos que saber mesmo para... A gente pode... Claro que é uma decisão sobre a saúde. Sim, é claro que vai ter a saúde pública mais impactante do direito urbanístico mesmo, porque você está ali distanciando para diminuir a mobilidade como uma forma de controlar de algum, né, tivemos como uma forma aí nas medidas excepcionais no sentido de controlar. Alguns governantes têm feito antecipados feriados e essas antecipações de feriados é com o objetivo de manter mesmo aí as pessoas mais dentro de casa para evitar essas aglomerações e ter algum resultado aí em relação em termos de... Falando, né, números, infelizmente a gente fala em números, mas de vida mesmo. As pessoas que estão se enfeitando, enfim, é uma questão extremamente complicada. Mas você topou um ponto, senhor Daniel, interessante, porque o que acontece na cidade não fica apenas na cidade, então às vezes uma decisão tomada ali na cidade vai impactar talvez naquela não tão longa, mas talvez naquela vizinha. Então, por exemplo, o que acontece na cidade em Goiânia vai impactar na cidade da Nápoles, vai impactar na cidade em Goiânia e nas cidades que acontecem em São Paulo vai dar um certo impacto. Sim. Bom, enfim, vamos falar um pouquinho do efeito econômico em cascata, porque na sua opinião um maior planeta urbano e regional o que pode ser uma opinião sobre isso, sobre esse efeito econômico em cascata medidas na cidade é possível que a cidade mantenha suas lógicas nesse momento ou vai ter algo aí em cascata na sua opinião? Bom, vamos tirar o coelho da cartola, né? Eu sou muito favorável ao estímulo da microeconomia, tá? Eu acho que essa é uma desatenção nacional. Então, o que significa isso? É observar o pequeno produtor daquele município, né? Tantas pessoas que têm trabalhos dito informais, mas que na verdade são os produtores dos seus serviços, se eu estou falando de uma manicure, uma fazedora de bolo, um passeador de cachorro, um limpador da piscina, o que lava carros, desde trabalhos assim, não é? Ou trabalhos de manutenção de computador, de, enfim, de qualquer outra coisa, atividade doméstica, de escritórios e também de alimentação, de fornecer marmitas e receitas, enfim. Então, há todo um estímulo possível de ser feito na microeconomia, né? E, na verdade, em que se consiga fazer isso e pode haver esses estímulos com estruturas de multiuso para as residências. Então, por exemplo, existem lugares em que não se aceita que a moradia também possa ser o lugar de prestação de serviços, ok? Isso inviabiliza uma série de coisas, mas na medida em que eu possa ter uma rede de trocas de prestação de serviços e produtos naquele bairro, naquela comunidade, as associações de bairro, elas podem fomentar esse tipo de troca com alguma segurança, com mais proximidade entre essas pessoas e a proximidade não necessariamente é física, mas é na relação de confiança. Isso pode ser uma sinergia importante para segurar essa situação. Então, eu estou falando da relação de microeconomia, mais do que as grandes tacadas de não sei quanto, que vende, não sei de onde, que fica, na verdade, na absoluta ausência de controle e de vontade para quem é prefeito, para quem é secretário, para quem é vereador, para quem tem alguma função de liderança no município, esses grandes volumes de dinheiros que aparecem, mas que chegam na conta de uma maneira tão singela. Então, eu acho que o estímulo à microeconomia e, além da questão do estímulo à microeconomia, algumas medidas já estão sendo feitas da pandemia com relação a essas questões. Por exemplo, isenção tarifária de água, de energia, reconversar sobre as questões de IPTU, não só no adiamento de pagamento, mas resolver um pouco a questão das inadimplências com ausência de multas ou até isenção, alastrando o espectro daqueles que são isentos de IPTU. Então, essas conversas também tarifárias e também no aspecto da tributação daquilo que é um locus municipal, de competência municipal ou de fazer associação com as agências de água e de energia, também são fundamentais, porque é o local de trabalho e de moradia. Eu não estou falando das grandes empresas, as grandes empresas têm um poder de negociação maior, mas eu estou falando daquele da microeconomia. Então, eu reforço, eu acho que olhar para a microeconomia, para o cidadão ou para a MEI ou para o informal, para o ambulante, é um olhar que deve ser feito para, na verdade, ter um lastro mínimo e também fazer o que possa emergir daí, uma nova possibilidade de economia saudável. Então, eu acho que esse é o ponto em que a gente deveria conversar. Extremamente importante mesmo você reflexionar esse posicionamento. Parabéns, professora Daniel. Poderia esperar diferente vir de você. Imagina. Olha só, uma questão que chama muita atenção também nas cidades. A disseminação do coronavírus nos centros urbanos mais conectados e levou as questões sobre densidade saudável. E eu vou fazer uma pergunta daqui a pouco, porque a pergunta é que nós ficamos humanos demais, mas eu vou fazer uma observação em relação a partes. Nos momentos de, desde as cidades que fizeram, claro que no lockdown, nem tanto, mas no isolamento mais ali, forte, algum local distanciamento mais leve, nós vimos em lugares que as pessoas insistiram em ir e até nos locais havia algumas permissões, alguns horários, por exemplo, em algumas cidades. Eu conversava com uma colega que mora em torno em Línia, 30 pessoas por dia que poderiam voltar, se voltaram. Tinha uma fiscalização, a figura dos parques apareceu policiários. Pessoas ali ficavam, mas em alguns momentos elas iam para os parques de forma de saúde mental mesmo, nesse momento de crise. Então, pelo menos enquanto as coisas acabam de circulação, os parques urbanos tivemos um aumento de circulação. E vimos pessoas ali seriam multadas em algumas cidades, vão tirar de uma fábrica. na sua opinião, como a cidade deve ser, fazendo essas observações que nem a crise, vai impactar em como as coisas devem ser construídas e melhorar a cultura? Porque crises sempre acontecem, nós estamos em uma, ela vai controlar em algum momento, o problema que a gente não sabe é quando, mas é o outro lado e outras podem considerar as informações de novo. É. do meio ambiente na questão urbanística. Mas você acha como que as cidades vai ter o fato em repensar na organização das cidades, entender futuramente a novas crises e até levando em alguns comportamentos que relutavam para ir para o parque ali e ficar aquele momento importante dessa cidade e das cidades? Bom, a questão das cidades saudáveis ela é um desafio de cada local, né? É claro que existem os parâmetros, vamos dizer, da Organização Mundial da Saúde, parâmetros sanitários para dizer o que é ou o que não é saúde. Mas uma cidade saudável, ela é também composta de pessoas que são psicologicamente saudáveis e não só fisicamente saudáveis, né? E psicologicamente saudáveis significa bem-estar, significa qualidade de vida, né? Então, o que acontece nessas últimas poucas décadas é que houve uma verdadeira desconfiguração da identidade das cidades e isso é muito sério. Então, se a gente for pensar, mesmo no caso do Brasil, que as cidades não foram planejadas e tudo mais, aqueles que faziam as intervenções de crescimento urbano e de planejamento, se a gente for datar até a primeira metade do século XX, meados do século XX, acho que toda cidade que já tem essa data, que já tem várias décadas e tal, aqui no Brasil, tinha algum lugar como um Belvedere, uma avenida que terminava numa praça, se tem um lugar mais alto, um lugar para ter vistas da cidade, tem uma praça aqui em São Paulo que se chama Praça do Pôr do Sol, que você vai lá para ver o Pôr do Sol, quantas avenidas eu não conheço no país que tem essa característica de serem amplas, de um processo de arborização, por exemplo, o Belém tem muita árvore frutífera e árvores grandes na cidade, que era uma forma de diminuir o impacto térmico do calor que existia lá, então isso significa o que? Que para aquele local a qualidade de vida significa ter uma diminuição térmica, para o outro é poder enxergar aquela vista, para o outro é manter determinadas características importantes de cultura com relação ao relevo, com relação à geografia, com relação à sua história. Então o que nós temos hoje é uma verdadeira ruptura da identidade com a cidade. Então as pessoas elas saem das suas casas, grosso modo hoje nas cidades que sofrem processos de intervenção imobiliárias muito pesadas, isso é quase toda a totalidade das cidades grandes do Brasil, elas saem dos seus apartamentos, das suas casas e elas não se conectam em identidade com nenhum lugar. Elas veem ah, eu gosto desse lugar, esse prédio é espelhado, ali tem uma árvore, olha, eu vi uma flor, aqui tem muito farol, mas elas não se emocionam com o lugar, elas não têm referência daquele lugar. Então o que é essa cidade saudável? É retomar o significado de que a cidade é um espaço de convivência de pessoas e que as pessoas que estão lá elas têm referências desses lugares. Eu não estou falando em congelar espaços, eu estou falando que as pessoas elas devem escolher por meio dos processos de gestão democrática, elas devem escolher elementos e significações que são importantes, isso deve de volta ser trazido. Então, enquanto está se disputando e aqui nós já temos apartamentos de 10 metros quadrados sendo vendidos a 12 mil reais um metro quadrado, ou seja, um apartamento de 10 metros quadrados custa 120 mil reais no centro no centro da cidade, ah, é que tem um perfil, tudo bem, mas o perfil daquela pessoa que vai chegar lá, vai dormir, vai sair correndo, porque ali não é o lugar dela, então eu não estou realizando direito à moradia ali, eu estou no lugar de estar quase que como para substituir um hotel, mas este lugar está tirando o lugar de outra forma de ler a cidade. Então, cabe ter apartamento de 10 metros quadrados talvez caiba, mas nós temos que discutir que tem que caber outras coisas também, tá? Então, eu acho que o que é a cidade saudável é ter espaço público de convivência, porque se todo mundo ficar encapsulado, quando eu encontrar o diferente, o diferente é meu inimigo porque ele me ameaça, então o espaço público de convivência, parques e praças, eles são fundamentais para eu encontrar o diferente, não é para eu encontrar o igual, é para eu ver pessoas de todas as cores, formatos e jeitos e eu entender que ali tem um cidadão como eu e que ele não me ameaça e ele tem o mesmo direito que eu e não para eu encontrar um outro igual. Então, a gente tem que conversar melhor sobre isso, sobre os espaços de encontro e também saber que essa distribuição da cidade, ela tem que trazer referências que me signifiquem e eu, enquanto cidadã, vou lá opinar nas instâncias democráticas para dizer como é a cidade que eu gosto de morar. Aí eu tenho pessoas mais saudáveis psicologicamente que vão matar menos do trânsito, que vão parar de tacar fogo no mendigo porque aquele indigente para mim me ameaça. Eu não quero ver, então eu taco fogo nele. Nós estamos no patamar de violência urbana que é causado pela violência justamente no trato do coletivo, né? Então, a gente precisa rever essa relação. Temos que fazer uma grande DR. Verdade. sobre resiliência, não é isso? E muito tem se falado de resiliência. Essa palavra resiliência nunca apareceu tanto em tantas áreas, independente da nossa área do direito, vamos ser mais fortes, seremos resilientes e se aparecendo de uma forma mais contundente pelo contexto. Tais são sistemas contundentes, sabemos, são vulneráveis, precisam se transformar para enfrentar novos, como fomos feitos, os sujeitos, tem que se reinventar para os novos serviços, porque são influenciados na qualidade de vida das pessoas, como foi colocado agora, de bem-estar, questão de mudanças climáticas também, temos que falar sobre isso, isso vai dizer que as cidades serão mais resilientes, a gente vai entrar no que é isso? A gente pensa assim, o que é essa resiliência? Porque a gente pensa que a gente tem uma resiliência como uma capacidade de se reerguer, de inventar e ter aquela continuidade. Só uma cidade seguinte, ela retorna, ela vai retornar da mesma forma após o processo de cultura. Como que seria esse retorno? Uma cidade resiliente se torna diferente, ela se reinventa, mas algo vem diferente. O que é essa resiliência? Porque falamos de resiliência, e essa resiliência em termos de cidade num contexto pós-planento? Tá. Bom, então, a primeira questão conceitual que você traz, a resiliência de uma maneira muito objetiva é a rapidez da resposta a uma adversidade. é essa capacidade de adaptação diante de uma situação, de um fato, de questões em que elas são inafastáveis. Eu preciso me ajustar, se eu não me ajustar a essa situação, não tiver capacidade de ajuste, eu vou ser, na verdade, ou ultrapassada, ou ter um perecimento, enfim, não é? Então, é essa capacidade de resposta ajuste a uma diversidade. E gostaria de fazer a seguinte ponderação, há uma, um contingente de pensadores, e aí mais no plano internacional, que olha de forma muito crítica a questão da resiliência, porque esses críticos, eles dizem que surgiu a resiliência porque não se deu conta da sustentabilidade. Então, a resiliência, ela aparece como uma resposta ao falecimento, justamente, da tentativa da sustentabilidade. Então, tem uma linha que é importante só pontuar, que é crítica a isso. Na verdade, eu acho que a gente tem que tentar ajustar as duas situações. Nós não devemos abrir mão, que é o primeiro item, da sustentabilidade naquele tripé velho que a gente conhece, que é o clássico de meio ambiente, dos aspectos sociais e da economia. É dificílimo, é caso a caso, não é? E tem que ter o esforço de todo mundo para a gente encontrar essa equação. Então, eu não abro mão da gente começar sempre pela tentativa da sustentabilidade. Ok? Passado isso, quer dizer, se existem fatos, situações em que efetivamente temos que enfrentar e temos que nos ajustar a ela e aí sim aplicar a ideia de resiliência, então, na verdade, nós vamos ter que fazer um escalonamento do que nós vamos colocar para o sacrifício. Porque a capacidade de ajuste significa que algum lado eu vou apertar e alguma coisa eu vou precisar mudar. Então, eu vou mudar sem abrir mão do quê? Então, a gente tem que criar uma metodologia aí de maneira que a gente não abra mão de algumas questões, de alguns valores, não é? De alguns processos ou contingentes. O que eu não posso abrir mão? Eu não posso abrir mão, então, do direito à moradia ou de uma política habitacional com busca de direito à cidade para essa população, naquela cidade. Beleza. Mas ali eles não podem ficar. Ali não podem ficar porque esse modelo que foi construído de prédios para esse conjunto habitacional é absolutamente sustentável. Foi um erro. Nós precisamos nos adaptar porque o modelo efetivamente é outro. Ótimo. Mas a gente não vai jogar essas pessoas fora. Então, nós temos duas situações, um passivo social e um passivo ambiental e um passivo edilício. O que a gente faz com aqueles prédios, o que a gente faz com essa população e como é que a gente retoma isso e de onde vem o dinheiro? Mas todas as coisas precisam estar na nossa frente. Então, a gente precisa enfrentar essas adaptações dessa maneira. Então, se eu tenho mananciais, se eu tenho uma questão de abastecimento de água, nós temos que enfrentar o que nós vamos fazer com essa situação. Nós vamos melhorar a legislação urbanística, por exemplo, de planejamento urbano, a dar, não só proibir que hajam áreas com impermeabilização total, ou seja, tudo acimentado, tudo asfaltado, que é um verdadeiro dano a uma cidade, você ter áreas totalmente impermeabilizadas, mas eu posso criar estímulos positivos com isenção ou redução de IPTU se eu tiver X tanto de área verde para eu ter permeabilização. Eu abro mão da minha receita, mas eu vou ter equilíbrio térmico. Nós tivemos áreas aqui constatadas em São Paulo, eu falo São Paulo porque é uma cidade do tamanho de um país, quase. Então nós tivemos áreas aqui na região no extremo da Zona Leste em que houve alteração de microclima local. Naquele local tinha em geral três graus a mais do que o restante da cidade. Então, ali eu tenho que fazer um processo de intervenção, adaptar esse microclima ou o que que eu vou fazer. Então foi feita uma intervenção com telhados brancos, é um case que virou internacional, inclusive. Então todas as comunidades hoje aqui em São Paulo, se você for pegar pelo Google e der uma olhada, eu não sei como estão as comunidades do restante do Brasil, mas aqui todas são com telhadinhos brancos, justamente para ter uma diminuição da retenção térmica e poder ter uma circulação justamente da questão pluviométrica, porque tinha um lugar que parecia da Família Adams, chovia sem parar lá. telhados escuros, retos, e chuvas, e chuvas, e chuvas, e aquecimento inundável, aquecimento inundável. Então, a resiliência, a resiliência, ela é concreta, ela não é hipotética. Tá certo? Ah, temos que ser resilientes aqui nessa cidade. Ah, então tá, então vamos conversar sobre o quê? Pra quê? Pra em função daquele fato concreto, o que não é afastável, o que precisa ser mudado, o que vai ser apertado, o que vai ser transformado, e do que não se pode abrir mão. Então eu entendo que resiliência é concreta e deve-se discutir seriamente a metodologia em que vai ser atingido. Então a pandemia está nos ensinando uma série de coisas que talvez, por exemplo, a construção de determinados edifícios e modelagem na qual as pessoas estão confinadas hoje, estão deixando elas loucas. Bom, se a pessoa ficando na sua própria casa, ela está ficando desequilibrada porque ela está num estágio de irritação ou num estágio de depressão porque ela está dentro da própria casa, nós temos que questionar isso. Ter a praça resolve? Será que não é um modelo de habitação também? Janelas mais largas voltadas pro poente ou pro nascente? Prédios que nunca batem sol? As pessoas não conseguem ver nada? Será que os prédios não precisam ter varandinha? Para ter uma rede? Para ter uma mesinha para a pessoa ficar do lado de fora? Para ter uma micro churrasqueirinha? Percebe? Então eu acho que todos esses questionamentos eles precisam virar tona que é qual é o modelo de vida que as pessoas querem ter. E isso precisa ser trazido à pauta para fazer essa adaptação para cidades mais saudáveis e quem sabe a gente conseguir dar um salto de qualidade de vida nas nossas cidades. Falei muito, né? Para variar. Boas, né? São pontos difíceis que você falava. Só que um ponto completo foi feito o cara da economia para o livro da cartola e para o livro você fala leve, eu vou dizer que é algo leve nesse assunto, mas a gente vai fazer essa conversa e está sendo muito esclarecedora live e acredito que muitas pessoas estão vendo a importância dos impactos do direito e a gente não sobre isso. Leia sobre impactos de tantos em direito e pouco de questão de direito. Exatamente aquele ponto de discussão que as pessoas estão ali conversando conversando mantendo o certo distanciamento as opiniões sobre distância vai, coloca logo dá, não coloca logo dá, enfim. Esses assuntos que as pessoas estão ligados a gente nesse assunto que nós estamos ligados. Com certeza. Nós vamos reconstruir nosso tecido econômico e social fundamental. Nós precisamos construir o melhor ela é nossa. Desculpa, a pergunta cortou, fala de novo. Nós vamos fazer mais a partir desse momento de que nós somos os protagonistas nas cidades e foi bem colocado o nosso papel dentro das cidades. Nós vamos fazer mais para proteger os mais vulneráveis, vamos tornar as cidades mais resistentes à propensão dos crises. Nós vamos tomar essas decisões capazes disso, a questão de reconstruir o melhor. Ela é nossa. Ela é e nós precisamos nos capacitar para isso. Tá certo? Então, eu vejo muita angústia de muita gente que quer ajudar, de muito profissional que enxerga as demandas, as necessidades. eu vejo uma sociedade que, por sofrimento, está se despertando. Infelizmente, o sofrimento para uma parte está endurecendo. Então, eu entendo que são pessoas com um padrão civilizatório ainda primário, porque acham que a solução dos problemas é negar ou a solução dos problemas é aniquilar as pessoas. Então, é uma natureza bastante cruel, mas tem um contingente muito grande de cidadãos e de profissionais que querem debater e que querem mudar. Então, eu vejo como um obstáculo muito sério a capacitação. A capacitação dos profissionais na área urbana e em todas as áreas. No direito, na economia, na geografia, na medicina, nas ciências políticas. nós precisamos internalizar a discussão das cidades, das gestões urbanas e do bem-estar e da qualidade de vida para toda a formação profissional. As arquiteturas, as faculdades de arquitetura, desculpa, pelo que eu tenho visto de construção nas cidades, as faculdades de arquitetura, elas têm que parar hoje, fazer um lockdown de arquitetura e refletir que profissionais elas estão formando, que não têm noção de onde nasce um sol e de onde põe um sol. Onde tudo parece, o sul de Miami é o nosso ápice da vontade nacional, ter um prédio neoclássico, que ninguém sabe que raio é isso, com um bando de coisa dourada, com um mármore que quebra a perna, com prédios de escritório espelhados num país tropical pra você dar, não ter sustentação aérea, térmica, mínima. Nós esquecemos tudo isso, a quem se presta isso? Com certeza não é a qualidade de vida, não é o custo, porque tudo isso custa muito caro. Então as faculdades de arquitetura precisam voltar a ser urbanistas. É de arquitetura e urbanismo? Cadê o urbanismo dessa arquitetura? E as engenharias, engenharia civil, precisam conversar sobre isso. Então só pra dizer que não é só o direito, o direito precisa entender que precisa trabalhar a cidade como um verdadeiro organismo vivo. Não é possível ver infraestrutura urbana descolado de planejamento urbano. Como é que eu planejo avanço de uma cidade, crio bairros novos, se eu não crio essa infraestrutura eu não sei quem vai morar lá. E como é que eu tenho os recursos hídricos? Então tem bairros que são criados e que não se sabe de onde vai vir a água. E não se sabe qual é o potencial energético que vai ter ali e como é que essas pessoas vão chegar. Então assim, é um convite e uma provocação que eu faço. Nós somos possíveis? Sim. Cabe a nós? Cabe. Mas é absolutamente fundamental que a formação profissional em todos os segmentos comecem a discutir cidades. E eu não estou falando para discutir a cidade que eu quero, que a Daniela quer. Estou falando para esse assunto vir para a pauta, para esse assunto vir para a mesa e que todo mundo converse. E que se vá chegando com dificuldades, com diferenças, mas que se debata e que se possa chegar a um novo desenho do jeito que está é insustentável. Nós somos reféns de um padrão absolutamente sustentável. Não damos mais conta de pagar as nossas contas. As cidades estão cada vez mais caras. O modelo é caro. O secretário-geral da ONU, anterior, antigo, o Ban Ki-moon, num dos eventos que eu fui da ONU sobre da United Nations Habitat, a cada dois anos eles fazem os eventos habitados, ele provocou os urbanistas no mundo. A cidade, ela tem que ser produtiva e não só ser artificial. Urbanistas, pelo amor de Deus, revejam o modelo de cidades. Então, acho que uma provocação aqui, meio que querendo direcionar para uma conclusão, é isso. Nós temos que rever o modelo de cidades e as cidades que nós vivemos é escolha. É escolha de um modelo político-econômico e se é escolha, nós podemos fazer intervenção nesse modelo e esse modelo tem que comportar qualidade de vida. Esse modelo tem que comportar gostar de estar na cidade. Não é possível que a gente continue chegando em casa e queira ter janela anti-ruído e curtindo a blackout para eu negar a cidade. Que cidade é essa que eu moro que eu quero negar o tempo inteiro? Que eu quero andar de carro fechado, blindado, porque eu nego todo mundo que está à minha volta. Tudo que está à minha volta me ameaça. Eu vou para o meu condomínio e fico em quatro paredes e só quero ver quem é igual a mim porque eu quero negar todo mundo. É um mundo insustentável. Eu estou com um ponto interessante, eu li uma pesquisa sobre o direito à felicidade no campo das cidades. No estudo da cidade, o direito à felicidade, a gente estude em várias áreas. É, é. Nas cidades. Eu acho um estudo muito interessante. E eu sei que que nós iríamos finalizando com algo nesse sentido, com algo a qualidade de vida das pessoas, uma questão que a gente fez algo bizarro das pessoas. Essa negação à cidade é muito grave, muito ruim. Muito. E eu sei que nós chegaríamos e terminaríamos aí com esse ponto. Eu também acho que o nosso horário a gente já está partindo aqui para o final da live e as falas de conclusão para a live que eu fecho uma vez. Eu gosto de evitar que essas situações é muito bom e eu gostaria de ter uma fala final aqui para agradecer e já passo a palavra para você também fazer a organização. Bom, muito obrigada por ter respondido. Eu que agradeço. E a diretora é que quando quando eu quero fazer uma coisa que eu posso e tive a honra de conversar com vocês e admiro, admiro muito o seu trabalho. Obrigada. Obrigada. pela diretoria coordenadora todos os temas já já você registramos captamos aqui uma frase muito importante sobre o tema da live e você disse né vamos depois você disse o seguinte a decisão de construir melhor a cidade sem realmente a resiliência deve ser concreta que não importa está aqui registrado e a gente vai fazer aqui um movimento e a artes vai te encaminhar em relação a essa frase que você nos deixa bacana em relação a esse tema bom já vou passar a palavra para você para você finalizar e finalize por favor com a sua opinião e sua espécie que podemos tirar da pandemia com lição para a gente poder mudar o pessoal que você só tem um segundo tá bom eu agradeço muitíssimo é sempre um prazer estar com vocês em Goiás povo que sempre me recebe tão bem eu me sinto uma verdadeira parceira de vocês e eu acho que tudo isso que nós estamos assistindo da pandemia ela pode fazer com que a gente saia dessa melhor e não pior e eu acredito realmente nisso eu tenho visto iniciativas maravilhosas e eu acredito que nós podemos melhorar em muito a situação que vivemos muito obrigada vai encerrar agora com que o o que o